Olá amigos, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. E hoje eu queria falar com vocês um assunto interessante que são falsos cognatos. Esse foi o tema do meu primeiro vídeo aqui nesse canal. Só que hoje eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou atualizar, porque já tem bastante tempo que eu fiz aquele vídeo. E já que nós somos divulgadores científicos, dentro da rede OPC nós temos vários divulgadores científicos. E normalmente pode acontecer da tradução do Google, ou mesmo de quem tenha o conhecimento do idioma inglês, muitas vezes a pessoa pode se confundir, porque tem palavras que são muito sutis e tem um significado bastante diferente do que ela aparenta ser. E ela pode levar a uma tradução enganosa, uma tradução errônea, que pode modificar totalmente o sentido. Inclusive existe uma frase em italiano, que é o título desse vídeo aqui, Tradutore, traditore, que eles traduzem como tradutores, traidores. Então, eu não fiz roteiro, o vídeo vai ser todo presencial, vocês vão ficar me vendo, vão ficar me aturando o tempo todo, mas eu prometo que não vou me alongar muito. Mas eu vou citar uns fatos aqui que são bem conhecidos, e outros fatos que são bem sutis, que não são tão conhecidos assim, e que muita gente já caiu nessas armadilhas. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. O primeiro que eu queria citar pra vocês é o verbo to push. O verbo to push, ele é muito facilmente confundido com puxar, né? Pra quem não conhece. Aí você vai nos Estados Unidos, vai lá numa loja, tá lá na porta de entrada assim, push. Aí você puxa e a porta quebra na tua mão, cai tudo na tua mão. O verbo push significa empurrar, né? Puxar em inglês é pull, P-U-L-L, pull. Então, push, gente, é empurrar, tá ok? Não confundam. O push também tem um outro sentido. Aí é que vem a coisa da sutileza. Push tem o sentido de pressionar. Push him, quer dizer, pressione-o, né? Eu ouvia muito isso dos comandantes com quem eu trabalhei, na época que eu era piloto na marinha mercante. O comandante me dizia, you have to push him. Você tem que pressioná-lo, entendeu? Então, se você vê num texto, numa fonte que você está usando, que os cientistas estão pushing o governo, vamos dizer assim, para que eles liberem uma verba, então vocês vão traduzir como os cientistas estão empurrando o governo? Não. Eles estão pressionando o governo. Então, muito cuidado. Às vezes, a tradução do Google... Antigamente, tinha tradutores que botavam milkshake como o tremor do leite. Hoje em dia, o Google está um pouco mais esperto. Mesmo assim, o Google pode julgar vocês nesse tipo de armadilha, como o caso do verbo to push, que é empurrar, e esse é muito conhecido, mas tem esse sentido de pressionar também. Um outro caso aqui, esse então, olha, caiu no vestibular na década de 70. She intended to pretend she was sick. Era assim, tá? She intended to pretend she was sick. É que é muitos anos atrás. Então, a primeira opção na múltipla escolha do vestibular estava assim. Ela entendia que ia pretender que estava doente. Aí o pessoal, puff, marcou ali. Só que to intend, em inglês, é pretender. E to pretend é fingir. Então, a tradução correta seria, ela pretendia fingir que estava doente. Isso que seria correto. Mas esses são casos clássicos, né? Do falso cognato. Existe também uma coisa muito legal, que teve um filme, que eu também não lembro o nome, tá? Onde, no original, era um filme sobre crimes, né? Solução de crimes. Então, no original, ele dizia assim. The coroner and the deputy went to the cemetery. Aí o tradutor mandou lá na dublagem. O coronel e o deputado foram ao cemitério. Na hora. Gente, coroner não é coronel. E deputado não é deputado. Deputado é delegado. Lembra da música do Bob Marley? I shot the sheriff. Jim Cliff, né? Ou Bob Marley. Um dos dois, né? I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Mas eu não atirei no delegado. Eu não atirei no delegado. E não no deputado, ok? Vamos em frente aqui. Tem uma... Muito sutil mesmo. Que são dois verbos, que são até diferentes na conjugação. Eles são verbos anômalos. São verbos, é o can e o may. Vocês repararam que eu falei to push? Falei to pull, né? To pull, de puxar. O can não tem essa partícula to. Esse princípio, né? Esse iniciozinho to. No início como to work, to love, to kiss, to read. To leave, né? A gente só fala o verbo can. Você não pode falar o verbo to can. Não, é o verbo can. Ele no infinitivo não tem essa parte to na frente. E tem o may, que também é outro verbo desse tipo. Ele não tem o to na frente. Não tem o to. Olha, eu falando com sotaque de inglês aqui. Ele não tem o to na frente, tá? Então, não é to may, nem to can. É can e may. Mas eles têm um significado totalmente diferente do outro. Se você botar no Google Translator, ele vai dizer poder. Tá? Ele vai traduzir como poder. Então, o que acontece? Você pega a sua fonte. Na fonte diz assim. Vocês na fonte podem encontrar assim. You can use this test for this project. Ou então, vocês podem encontrar. You may use this test for this project. Então, a diferença entre as duas. Se está escrito na sua fonte. You can use this test for this project. Então, o correto seria a tradução. Você pode usar esse teste para esse projeto. Agora, se na fonte está escrito. E o may use this test in the project. Aí está dizendo que você talvez possa usar. Ou que você tenha permissão de usar. Porque o may significa poder no sentido de permissão. Ou então, talvez possa ser. Se aparece uma notícia na fonte. Numa notícia dizendo que E você vai lá no Google Translator e ele bota. O asteroide pode passar próximo à Terra? Você está traduzindo errado. Porque may aí não é pode. É pode ser que passe. Quer dizer, existe um talvez na história. Esse may embute um talvez no significado. Isso pode alterar todo o sentido de uma frase. Gente, e criar um desentendimento. Pode criar uma tradução errada. E vocês podem divulgar uma notícia. Que seria um talvez. Pode ser que seja. Numa coisa que pode. Afirmando que pode. Entendeu? É diferente. É bem diferente. Tá bom? Eventually. Não é? Eventually é fantástico. Eventually seria eventualmente. Eventualmente é finalmente. Finalmente eu cheguei em casa. Eventually I arrived home. I arrived home. Desculpem, a pronúncia está enrola a língua um pouquinho. Há quanto tempo, né? Falta de prática, né? Eventually I arrived home. Quer dizer, finalmente eu cheguei em casa. Não é eventualmente. Tá legal? Vamos para a próxima? Physician. O que é um physician, gente? Physician é um físico? Physician é um médico. Tá? Vocês têm physicist. Physicist. É a pronúncia complicada, né? Physicist. Esse é o físico. Tá? Mas physician é médico. Tá bom? Então, é library. Library. Livraria. Na hora, né? Library. Há há. Livraria é bookstore, gente. Tá bom? Library é biblioteca. Ok? Execute. Olha, essa é ótima. Execute tem um significado também. Além da execução, tem o significado de assinar contrato. O cientista. The scientist executed with the government a man to go to the moon. Então, a tradução pode aparecer como cientista executou com o governo um homem para ir à lua. Cuidado, tá? Muito cuidado com esse tipo de coisa. E vamos para o espanhol. No espanhol nós temos alguns exemplos. Pode ser que vocês peguem alguma fonte em espanhol. Principalmente do Chile, né? Embarassada. Todo mundo já conhece o que significa embaraçada. Isso ficou famoso. Ela teve até propaganda falando... Propaganda de curso de espanhol falando sobre esse falso ruginato, né? Embarassada com Z significa grávida. Até que o rapaz falava no anúncio assim... Eu não queria deixar a sua esposa embaraçada. E tomou um soco na cara. Porque ele soa como... Eu não queria deixar a sua esposa grávida. Tá bom? Te estranho. Te estranho. Isso em espanhol significa... Eu te amo. E não... Eu te estranho. Gente, é cada coisa que a gente vê. Tá bom? É... Cuidado com também diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Vocês sabem que subway é metrô nos Estados Unidos. Só que na Inglaterra não é subway. É underground. Ok? Então quando vocês ouvirem... Quando vocês lerem um texto numa fonte britânica dizendo underground... Não digam que é subsolo, não. Pode ser metrô. Cuidado. Leiam antes. Subsolo vai ter outra palavra para dizer isso. Under the ground ou qualquer coisa assim, né? Mas underground na Inglaterra, no inglês da Inglaterra, é metrô. Tá? E subway é nos Estados Unidos. Tá? Muito cuidado com conversões também. Sistema de conversões, tá? De pés para metros. Um pé equivale a 0,3048 metros. Então, se vocês tiverem, por exemplo, dois pés, vocês multiplicam por 0,3048 e vocês vão ter a quantidade em metros. A medida... Perdão. Vão ter a medida em metros. Tá? 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 Lembrando que quando se fala... Também na tradução de milhas, 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 tá? É, pra quilômetros, né? Vocês fazerem a conversão de milhas para quilômetros, nós temos em português dois tipos de milhas. Acho que no mundo inteiro, tá? Dois tipos de milhas. Temos a milha marítima e a milha náutica. Então, vocês têm que saber, dentro do contexto da fonte, a qual milha que ele está se referindo. Tá? Se é a milha terrestre, se é a milha marítima. A milha marítima são 1.852 metros, cada milha. Uma milha equivale a 1.852 metros. Milha marítima. A milha terrestre equivale a 1.663 metros. Não me perguntem por que a diferença. Tá? Não me perguntem. Eu realmente não me lembro. Eu acho que me explicaram isso quando eu fiz o meu curso lá na EFOM, lá na Escola de Formação da Marinha Mercante. Mas foi há muitos anos atrás. Eu realmente não me lembro o porquê dessa diferença. Se alguém souber, bota aí nos comentários. Eu agradeço, tá? Enriquece o vídeo e me ajuda. Tá bom? Mas eu real confesso, minha culpa, não lembro realmente o porquê dessa diferença. Mas 1.852 metros é a milha marítima. 1.852. Eu falei 1.853? 1.852, é o correto, tá? E a milha terrestre, 1.663 metros. Tá bom? Então, gente. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Muito cuidado, porque vocês podem mudar todo o contexto de um vídeo. Vocês podem criar sem querer um clickbait na hora de colocar o título do vídeo. Então, não confiem na tradução do Google. Quem souber inglês, tenta não traduzir automaticamente. Gente, às vezes a pessoa vai automaticamente na mente e vem, como é o caso do May e do Ken, como é o caso do Execute, como é o caso do Evento ali, do Physicist e do Physician. Aí vocês vão dizer que o homem foi levado a um físico. Não, ele foi levado a um médico. O Physicist, que é o físico. Então, gente, muito cuidado com isso aí, tá? Pelo bem do seu canal, pelo bem da sua credibilidade e pelo bem da credibilidade da nossa rede. Isso é muito importante que vocês se preocupem em saber exatamente o que a fonte, quando ela está em outro idioma, qual o verdadeiro sentido dela. Muito cuidado. Isso sendo em inglês e espanhol. Imagina se for em russo, em árabe, em hebraico, caramba. Se vocês pegarem lá em alguma fonte da Índia, tenta traduzir primeiro para o inglês, talvez melhore, porque se traduzir direto para o português, vai dar uma bandeirada total. Eu já fiz alguns testes aqui e, nossa, saiu cada coisa do Arco da Velha. Então, é sempre bom procurar fontes. Se vocês traduzirem a página, tem, inclusive no Google, tem até extensões que traduzem a página inteira para vocês. Não precisa vocês ficarem entrando no Google Translator pelo computador, colando, porque ele nem aceita você colocar a página inteira, você tem que ir colocando aos pedaços. Mas existem extensões que você pode clicar ali e ela traduz a página inteira para você na hora. Fica bem legal, mas não leiam, não façam um roteiro em cima daquela tradução antes de conferir tudo. Ver qual é realmente o sentido. Lê o texto em inglês. O sentido em inglês da frase é muito importante. Então, não pensem em traduzir primeiro para depois ver o sentido. Não. Tentem entender o sentido em inglês. Aí depois vocês traduzem. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Por causa do may e do can. Tá? It may happen. Não significa pode acontecer. Pode ser que. Né? May I lift this... Can I lift this share? Posso levantar essa cadeira? Yes, you can, but you may not. Quer dizer, viram a diferença? O may como sentido de permissão? Então, se você botar o may na tradução do Google, ele vai vir poder. Mas nesse caso não é poder, é permitir. Então, vocês têm que ler a frase em inglês e ver o sentido em inglês. Depois é que vocês traduzem. Tá? Não façam a tradução. Traduzir primeiro para depois ver o sentido. Senão vocês vão cair no falso cognato. E podem perder o sentido real da fonte e da informação de maneira errada. Tá bom, gente? Com isso, eu espero ter ajudado vocês. E que isso fique gravado para vocês. Esse vídeo já está com 18 minutos. Já está bem grandinho, né? Eu falei que não ia demorar e demorei. Mas desculpem, tá? Mas é importante que eu falasse isso para vocês. Muito importante mesmo. Eu queria dizer que com isso, a minha intenção é somente ajudar vocês, divulgadores científicos, a cuidarem daquilo que vocês traduzem. Para terem cuidado. Então, gente, um abraço. Muito obrigado por assistirem até aqui. Por aturarem a minha cara até aqui, até esse momento. Tá bom? É um bom... Hoje é domingo. Então, bom final de domingo para todos vocês. E uma boa semana. Um bom início de semana. Deixem um like. Se subscrevam. Façam aquele pacote youtubístico, né? Como diz o Sérgio Sacani. E o pacote youtubístico, né? Tem o meu Patreon, tá bom? Se vocês quiserem contribuir com o Patreon para me ajudar. Para que eu possa continuar fazendo os vídeos para vocês. Um abraço a todos. E... Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto